A Semana do Meio Ambiente, organizada pela Prefeitura de Januária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizará neste fim de semana mais duas ações. A secretária Ana Cláudia explica como será. Aqui fica o convite para toda a população para estar participando conosco nesse dia D. Será lá na rodoviária o nosso ponto de encontro das 8h ao meio-dia. E aí você poderá levar o seu lixo, o seu resíduo, seja ele o pneu, seja ele o vidro, seja ele o eletroeletrônico. Estaremos recebendo neste período e estaremos também fazendo a distribuição de mudas. Então você leva o seu resíduo e será premiado com uma muda para plantio, para preservar o nosso meio ambiente. E no domingo, a partir das 7h da manhã, terá um encontro aqui na Orla, onde terá um passeio de barco, o pessoal estará recolhendo todo o lixo via rio e terá o pessoal do pedal que vai estar via Orla do Cais até a praia fazendo esse recolhimento. Então fica também o convite para você participar dessa ação conosco. No sábado, na rodoviária, de 8h ao meio-dia. E no domingo, a partir das 7h da manhã, estaremos aqui na Orla da Praia fazendo esse encontro em prol do meio ambiente, em prol do nosso Rio São Francisco. Conto com vocês. É semana recheada de ações de conscientização. Hoje houve uma grande limpeza na beira do Cais, com retirada de diversos resíduos. Participaram estudantes das escolas Pio XII, Olegário Maciel, Tiro de Guerra, Polícia Ambiental e demais voluntários. E aí E aí